Boa noite, queria agradecer a presença de todo mundo, essa segunda experiência que a gente está tendo com o projeto de Cine com a Causa, apoiando a torcida em Nova Escultura aqui na nossa sede. E agradece aqui ao vereador Fernando Cid, que eu estou a conhecer aqui o nosso espaço, participar disso, e a gente vai abrir a fala para ambos. Desculpa se eu tenho nomeado aqui de novo. Flávio. Flávio da... Para ela falar errado, vai Cine, né? Então a gente vai passar o documentário, acho que tem uma fala sua, Cine, para dar o Cine, ok? Vamos lá, Ricardo. Eu espero saber o que aconteceu com a minha filha e espero continuar ajudando as outras pessoas. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de levar esse documentário em outros lugares, em outros espaços, para outras pessoas também conhecerem essas histórias e conhecer essas mães, essas mulheres incríveis. Eu tive a honra de conhecer, foi uma das alegrias que eu tive depois da tristeza de perder o meu filho Rafael. Obrigada. Aplausos. Obrigada. Obrigado.